Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês devem ter visto aqui pelo título, hoje eu vou estar trazendo uma apresentação de projetos de leitura. Eu sei que era para eu estar trazendo mais um Book Talk, sendo que eu não terminei o livro que eu queria ter terminado ainda para poder trazer conteúdo para vocês, e eu também não terminei o roteiro do vídeo do último livro que eu terminei para poder trazer a tempo, então eu decidi antecipar esse vídeo de projetos de leitura aqui com vocês no canal. Então, vamos lá! Bem, antes de começar a falar sobre os livros em si, eu gostaria de dar alguns adendos aqui. Primeiro, eu já havia lido O Senhor dos Anéis há um certo tempo, se eu não me engano, lá pelo início do ensino médio, ou antes disso ainda, então eu não lembro de alguns detalhes importantes do livro. A memória mais fresca que eu tenho a respeito da história são dos filmes. Então, vai ser tanto legal para mim quanto para você também, caso você me acompanhe nessa leitura conjunta de O Senhor dos Anéis. Então, falando sobre isso, ainda sobre isso, sobre os livros, eu não tinha nenhum livro do Senhor dos Anéis aqui em casa, nem do Tolkien. O único que eu tinha era essa biografia daqui, que foi escrita pelo Michael White, lançada pela Dark Side, há um certo tempo já. Essa daqui é a primeira edição. Então, eu já havia lido essa biografia daqui na época em que eu adquiri, sendo que, por algum motivo, eu não criei conteúdo para o canal. Então, vai ser interessante eu reler esse livro daqui durante o processo de leitura do projeto, porque eu sei que tem algumas coisas interessantes aqui acerca da vida dele, do momento em que ele se encontrava, quando ele começou a escrever O Senhor dos Anéis, e também o Hobbit, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente aí. Então, vai ser interessante saber dessas informações. Eu queria ter um livro mais robusto em relação ao Tolkien e também sobre a obra do Senhor dos Anéis, sendo que, enquanto isso não é possível, a gente se atenta com o que a gente tem, certo? Daí, eu fui procurando na internet durante um tempo, no início desse ano, como eu já queria fazer esse projeto de leitura, eu fui procurando alguma edição bacana de O Senhor dos Anéis para poder comprar, adquirir, para poder fazer esse projeto. Então, eu ia adquirir os livros na versão da WMF, sendo que eu percebi que já havia um certo tempo que não saía nenhuma tiragem mais recente da WMF, e de que a HarperCollins estava começando a publicar algumas edições dos livros do Tolkien, até que, recentemente, saiu uma edição bem bacana do Senhor dos Anéis pela HarperCollins, que é esse box daqui, e eu decidi adquirir, né? Porque ele está trazendo toda uma nova edição, não só de capa, mas também de conteúdo. Aqui dentro, eu percebi que tem bastante conteúdo original, que não tinha nos outros livros, que eram lançados pela WMF, e ele também está com uma tradução toda nova. Vamos falar sobre a tradução também, já, já. Daí, esses livros daqui, eles me lembram muito uma versão de capa que a WMF lançou há um certo tempo, mas não vamos entrar em detalhes de edições aqui. Daí, esses livros apresentam essa capa com a ilustração bem bonita, brilhante aqui na frente, tem alguns baixos relevos, enfim. E as costas dos livros são essas imagens originais, tá? Então, esse daqui é o primeiro volume, A Sociedade do Anel. Daí, tem o 2 também, que segue o mesmo padrão, né? Com a capa da frente, com esse círculo dourado, com essa ilustração que também me lembra aquela edição da WMF, mas eu não tenho certeza. E atrás também aquela, uma outra ilustração original, certo? E por último, tem o Retorno do Rei, com essa capa aqui, né? Com a árvore, o círculo dourado, as mesmas coisas de edição. Todos eles são capa dura, tá, gente? E atrás tem essa ilustração original aqui também. Daí, falando sobre essas edições daqui, né? O que que eu encontrei a respeito? Alguns blogueiros, booktubers e também algumas pessoas, né? Que são um pouco mais especializadas, que entram um pouco mais a fundo na obra do Tolkien, como estudos acadêmicos e tudo mais, eles reclamaram um pouco da tradução dessa edição daqui da HarperCollins. Não só desses livros do Senhor dos Anéis, mas também de outros livros, como O Hobbit, O Silmarillion, Contos Inacabados e algumas outras histórias acerca da Terra-média. Então, eu não sei exatamente o quão complicado vai ser pra gente ler, porque a maior questão que eles apontavam aqui era que a HarperCollins quis deixar uma tradução o mais próxima do original possível. Então, a gente sabe que o Tolkien, ele tinha completo domínio sobre a língua dele, a língua mãe, a materna, a inglesa. Sendo que ele fez uma espécie de mistura um tanto arcaica, né, no Senhor dos Anéis, e ele também criou um certo dialeto lá, que tem o élfico, tem algumas outras coisas. Então, existem muitos poemas, canções e esse tipo de coisa que eles traduziram muito ao pé da letra, né, e não deixaram uma coisa contemporânea aqui pra gente, né. Então, essa foi a maior crítica que esse pessoal tá fazendo em relação a essa edição. Sendo que, ainda assim, tiveram muitos pontos positivos. Por quê? Se assemelhar muito com o original, também pode ter seus pontos positivos, né, porque não tem muita quebra de narrativa e nem nada do tipo. Então, eu decidi adquirir essa versão daqui mesmo, da HarperCollins. Tanto que, eu já tenho um outro box da HarperCollins também, que são sobre a obra completa do Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes. E eu, particularmente, gosto bastante daquele box, daquelas edições do Sherlock Holmes. Então, se for na mesma pegada, com o mesmo cuidado e a mesma cautela que eles tiveram, vai ser um bom livro, né, vai ser uma boa edição. Então, vamos cruzar os dedos. Falando sobre os outros livros, inicialmente, a gente vai estar lendo apenas O Senhor dos Anéis, tá bom? Então, como eu disse, eu tenho esse livro daqui, né, essa biografia do Tolkien, escrito pelo Michael White, que eu, particularmente, não gosto muito dessa edição daqui, porque ela é aquela capa emborrachada que você coloca a mão, fica toda manchada, tá vendo? Vocês conseguem ver aí, né? E também os textos já estão apagando e tudo mais. Enfim, versões e edições à parte, eu provavelmente vou ler essa biografia daqui nesse período de tempo em que eu estiver lendo O Senhor dos Anéis, tá bom? E eu comentei sobre os filmes, né? Eu tenho esse box de filmes aqui, que eu comprei na Americanas. É um box bem simplesinho, feita pela própria Americanas, tá? Então, são os filmes em widescreen normal, eles são DVD normal também, tá? Então, eu vou estar assistindo os filmes novamente, sempre após o término de um livro. Mas, caso você não tenha os filmes em casa, fique despreocupado, porque todos os três filmes estão disponíveis aí na Netflix. E também não deve ser muito difícil de você encontrar na internet, caso você não tenha Netflix, né, por algum motivo qualquer. Então, agora falando sobre o cronograma de leitura do O Senhor dos Anéis. Eu fiz uma página do Word, né, com todo o cronograma, desde o início até o fim da leitura de cada livro e também dos três livros num total. Eu dividi esses livros em cinco semanas de leitura. Eu estipulei ali que mais ou menos cada livro tem em torno de 450 a 600 páginas, mais ou menos, não é isso tudo, tá? Um livro tem mais, um livro tem menos. Então, eu peguei o livro e dividi ele em uma quantidade de páginas específicas para com que dê cinco semanas. Mas, caso você não tenha essa edição daqui, da HarperCollins, não tem problema nenhum. Use a que você tem na sua casa. Sinta-se à vontade, porque eu também dividi eles por capítulos. Então, eu vou deixar esse arquivo aqui embaixo no box de informação para com que vocês possam dar uma olhada e também fazer o download através do Google Docs, tá bom? Porque lá eu especifico direitinho o capítulo em que eu começo um livro, o capítulo em que eu termino naquela semana e a página, caso você tenha essa mesma edição daqui. Beleza? Daí, esse vídeo, ele tá saindo num horário que não é comum aqui no canal, que geralmente são as de 18 horas. Então, ele tá saindo justamente às nove da manhã para com que a gente já consiga dar início hoje ainda, caso você queira. Eu, particularmente, vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo começar hoje também no domingo. Aí, em relação aos vídeos, todo domingo vai ter diário de leitura aqui no canal falando sobre a leitura da quantidade de páginas que foi proposta aquela semana. Daí, como domingo é um dia normal de vídeo aqui no canal, eu não quero que esse vídeo seja substituído por diário de leitura. Então, eu estou tentando trazer um vídeo aos domingos com diário de leitura, às quartas-feiras com o Book Talk e às cestas com algum outro vídeo qualquer, o que também não desqualifica eu trazer outro Book Talk ou alguma tag, alguma outra coisa. Beleza? Sempre às 18 horas. Daí, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama lá nas redes sociais, caso você não tenha. Estão aqui embaixo no box de informação. Mas, principalmente, me acompanhe no Instagram e no Twitter, porque durante o projeto de leitura, eu vou estar fazendo sprints de leitura. Então, vai ser interessante a gente ler todo mundo ao mesmo tempo e a gente ir lá já direto nas redes sociais e comentar o que a gente achou. Beleza? Eu acho que no mais é isso. Não tem muito mais o que apresentar. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia, que vocês me ajudem também nesse projeto de leitura conjunta. E vamos lá ler Senhor dos Anéis. Uh! E fiquem atentos, porque em breve eu vou trazer também outros vídeos de projetos de leitura conjunta com alguns outros parceiros de blog. Tá bom? Então, fica de olho. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha, de ajudar a compartilhar com os amigos. Ativa aí o Brangudango do canal para você receber as próximas atualizações, tá bom? E ficar por dentro de todos os vídeos do projeto de leitura. Tá bom? Compartilha aí com os amigos. Não sei se eu já disse, mas dá like aí, se inscreve no canal. E é isso aí. Um beijo para todo mundo. Até mais.